Gente, passando aqui pra esclarecer as coisas das lives que vocês estão me pedindo. Por que que as lives foram excluídas do YouTube. Pra quem gostava de assistir e tal. Tudo por... Por que eu quis. Não, não é bem assim, gente. Na verdade, eu precisei fazer isso por motivos maiores, assim. Que eu não gostaria de compartilhar aqui com vocês. Mas, é isso. Eu apaguei do canal, então não deem a louca procurando, tá bom? Ainda tem uma live lá, que é a primeira que a gente fez. E você pode assistir. Live é live, né, galera? Que isso sirva pra você não perder as lives. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.